E é comum, né Bruno, igual a gente tá falando aqui com o pessoal do curso, em relação ao uso de peptídeo e de H-insulina. E quando a gente fala em insulina, todo mundo fica um pé atrás, sabe que a insulina é o hormônio mais anabólico que tem, porém, é o hormônio mais mortal, é o mais pernicioso, é o que pode te matar, é o que te leva pro caixão, é vela preta mesmo. No dia? No dia, na hora, no momento. Você tem uma hipoglicemia, você tem um coma e você morre. Então assim, de todos os hormônios, se você errar a mão na testosterona, se você aplicou errado, se você não aspirou, a chance de você morrer é pouca, a curto prazo que eu falo, tá? A longo prazo, pode ser que dá alguma coisa, mas a curto prazo a insulina te mata. E não tem segunda chance, Bruno. Agora você pega um garoto, né, eles vão botar aí de 18, 19 anos pra mim, um garoto. Que não tem experiência? Nenhuma? Nenhuma. E ele vai pegar, vai fazer o uso de insulina naquele dia, ele não tem a experiência pra entender a dosagem e o I, e de repente ele consegue misturar aquilo com o ML, tô dando um exemplo. É, claro, claro. É, é caixão na hora, gente. É, sete palmos debaixo do chão. Então, é, muito cuidado e muita atenção que vai ser falado aqui agora, pra que erros não sejam cometidos daqui pra frente, pra que vocês entendam de uma vez por todas como funciona o uso de hormônio no corpo humano. A insulina, eu tenho um caso muito engraçado até, Bruno, de hospital, na época eu trabalhava no CTI, eu admissionei uma senhora de 80 anos que o filho aplicava insulina. Só que ele confundiu, era 10 o I e ele botou 100. Ou seja, eu tive que internar ela no CTI, botar ela em bico, em bomba de fusão contínua, com glicose contínua, porque ela não parava de dar hipoglicemia. Ou seja, um deslize, uma pessoa que realmente precisa, diabética, idosa, quase morreu por um problema de dosagem. De 10, botou 100. E ele viu que 100 era pouco, foi lá e colocou. A Yava falou assim, pô, mas botou pouco. Diferente do uso do hormônio, né? A insulina quase você não enxerga ela na senhora. É o I, tipo assim, 1 ml são 100 o I. Exatamente. 1 ml são 100 o I, ou seja, 1 ml é pouca coisa, e 100 o I ali. E 100 o I pra uma pessoa tomar é muita coisa. Ainda mais pra uma idosa. Então realmente, quase que ela morreu, foi pro CTI, ficou um tempo lá. E muita gente, olha só, eu não domino esse assunto, por ser profissional de educação física, por isso o médico aqui. E muita gente, por eu ser profissional de educação física, tá numa sala de musculação e muita gente se aventurar nesse campo. Muita gente pergunta assim pra mim, Bruno, isso aqui, é isso aqui que tem que ser usado? É somente isso aqui que tem que ser usado? Pera aí, é só uma linha? Aí o cara vai ficar com aquilo na cabeça. Eu vou botar um pouquinho mais. Eu vou botar um pouquinho mais. Aí, meu irmão, é esse pouquinho mais que tá o grande problema da coisa. Então assim, eu já tenho conhecimento de alguns atletas, amadores, claro, que vieram falecer por insulina, tá? Tem uns que rolam a mística por trás, mas já vi atletas também passarem aperto com insulina. E eu te falo, não é fácil. É uma coisa assim, quem teve hipoglicemia, quem é diabético, pode ser que tenha algum diabético tipo 1, que faça atividade física, ou até mesmo tipo 2, que tá assistindo o curso, vai saber, vai entender na pele o que eu tô falando. É uma coisa assim, quem é o que eu tô falando? É uma coisa assim, quem é o que eu tô falando? É uma coisa assim, quem é o que eu tô falando? É uma coisa assim, quem é o que eu tô falando? Legenda Adriana Zanotto